E aí pessoal do Bertoi, beleza? Iremos continuar daqui Sonic Generation Essa é a terceira tela, vamos começar com o Sonic pequeno Que é o antigo, né? Vamos lá Eu vou fazer a sequência do Sonic pequeno e depois o Sonic grande na sequência Então assista até o final que vocês vão gostar muito do vídeo, hein? Deixa o like pra ajudar o canal e se inscreve Essa é a terceira tela Sky Sanctuary Vamos lá, legal Vou pegar as argolinhas aqui porque se eu cair em algum espinho, alguma coisa já... Aí, tá vendo? Deixa eu falar do espinho Vamos lá, subindo aqui, pula ali Agora vai dar tudo certo, hein? Vou pular naquela nuvem ali, eu queria Cada caixinha dessa vale... Nossa, cai em cima do robô Uma arma Checkpoint Pula Por aqui, vai Também tem a nuvinha para salvar ali. Opa, aqui vai cair! Corre, corre, corre! Legalzinho, o Sonic é muito bom. Ai, caramba! Pula, pula! Vou pegar essa bola vermelha que ela leva a gente para uma outra ilha no céu. Legal, checkpoint. Pula! Nuvem! 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 Pula! Nuvem de novo! Quase estou conseguindo pular ali. Vou ter que voltar e pegar uma nuvem. Ah, não posso ver. Essa parte aqui é um pouco complicada, tem que andar com ele e ele acaba ali. Ele quebra. Por aqui, então. Mais um checkpoint. Pula que vai cair. Volta! Opa! Pula aqui, pula e pula e pula no robô. Aqui tem que ser devagarinho. Tem umas nuvenzinhas. Pular direitinho na nuvem. Tem que sair correndo. Tem que sair correndo, tá tudo caindo. Milhão, 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 milhão. Aê, passei. Beleza. Complicado um pouquinho, hein? Ficou chato. Vamos para o próximo. Vamos pegar o grandão agora. Olha que grande. You gotta work. 06. Ah, faltou só uma argola. Olha a vermelha. Vamos trocar aqui agora para o grande. Vamos lá então. Agora vai ser a segunda versão da tela com o Sonic grande já em 3D essa tela. Sky Central Air 3D. Que ela era 2D. χum 物 Uma. Como é uma esp Zap. Não é cocinar ele? Claro. Não tem mais espéuno. Playstation 3D. Um Coneiego. Um Você pode fazer um freestyle trick com a janta-off, tinta-off canals. Use a left stick to pull-off tricks. Você pode também fazer um freestyle trick com a rainbow ring. Aparecer a mira, a gente aperta a mira que ele dá uma pancada no robô. Aê, segura a mira. Opa, segura de novo. O robô é bom de mira, hein? Eu nem tinha aparecido direito. Tem que pular em cima dele. Ai, caramba. Tem que pular pra cima lá. Ele não tá pulando. Aí, agora tem que pular pra esse lado ali. Aperta o Bust. Aperta o X. Quando ele tá carregado, ele pega mais força. O Bust. O Bust. Vou pegar aqui pra não cair no espinho. Aperta o puede. Aperta o Sh. Aperta o Pilar. 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 Pula pro outro lado, Bust Não sei o que é isso, mas quando mexe aqui Ih, cai embaixo, vou ter caído pra cima Ah, não consigo voltar, mas tem aqui Nossa, seus robôzinhos, seus ruins de mira Ruins de mira, eles são tão bons não Pegar essa vilha Não consegui aqui, já Ih, caí no buraco Ah, eu ia pegar a vilha, não consegui equilibrar ali caminho mais escuro aqui dentro de uma caverna vamos pular ali para pegar aquela outra coisa oi 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 e oi 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 Skate E corre E o caçador vem lá E o caçador vem lá E pra cá E o caçador vem lá Olha que legal! A bola parece que poderia dar alcança a todos os outros! Apenas deixe-me nas opções que parecem estrangeiros! Ih, que legal Caramba, jogamos bonitos os grafos Aí, passei Isso aí Legal Agora vai liberar mais alguém, vamos ver quem é Legal, da hora Ah, o Knuckles, pra liberar É o Knuckles Descongelou o Knuckles, ó Dá pra jogar com ele depois, vamos ver como faz O Knuckles parece um cachorro Isso aí pessoal, deixa o like pra ajudar Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu!